Muito boa tarde internautas do JMV TV, estamos com mais uma edição do JMV Notícias, hoje dia 24 de junho do ano 2011, uma sexta-feira, algumas prefeituras aqui da nossa região não estão funcionando nesta sexta-feira, ponto facultativo aqui em Timbó, expediente normal, apenas as agências bancárias e o comércio em geral estão funcionando nesta sexta-feira. As repartições públicas estaduais e municipais, ponto facultativo hoje. E nós já na abertura aqui do JMV Notícias, cumprimentando os aniversariantes desta sexta-feira, em especial hoje uma colaboradora nossa aqui do Jornal do Médio Vale, a dona Marli, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns de toda a equipe da JMV TV e também do Jornal do Médio Vale, desejando muitas felicidades à dona Marli. Alguns dos destaques desta edição, hacks invadem site do IBGE e ameaçam o maior número de ataques já vistos no país. Meteorologia indica a volta do frio e risco de chuva na maior parte das regiões de Santa Catarina. Aposentado tira a própria vida aqui em Timbó. Essas e outras notícias depois do intervalo comercial. Indaial, município do Vale do Itajaí, com aproximadamente 55 mil habitantes, conhecida como a cidade das flores e da música. O diversificado parque industrial, a pujança do comércio e a agricultura são responsáveis pela estabilidade econômica do município. Despertando para o turismo, a população cultua a ecologia e tem na preservação da água, do verde e das flores o seu maior atrativo. A administração municipal está trabalhando para atender as expectativas dos indaialenses na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento socioeconômico. Indaial, com a cultura dos seus colonizadores e com a força de trabalho de sua gente, o melhor lugar para se viver. Ok, voltamos ao vivo com o JMV Notícias. Nós vamos com a previsão do tempo para esse fim de semana aqui em Timbó. Ele já está botando aí na telinha do computador amanhã, sábado, temperatura 15 graus. Hoje, nesse fim de semana, vamos ter tempo chuvoso, tempo instável aqui em nossa região. Segunda-feira, a tendência é de continuar com chuva. Também aqui em Timbó, temperaturas mínimas 15, 13, 11, oscilando bastante de sábado para segunda-feira. Esse momento, o tempo nublado, já quando estava vindo aqui para os estúdios do JMV Notícias, já estava caindo uma chuvinha fraca, mas o tempo está nublado e deve chover nas próximas horas aqui em Timbó e região. Praça da Catarina, dando uma espiadinha na imagem e também na página Sirã e Pagre, órgão estadual que monitora as condições climáticas do tempo. É uma boa notícia para quem gosta do frio. As temperaturas devem cair em Santa Catarina já a partir da noite de hoje, principalmente entre a Serra e o Sul do Estado. Tivemos mínimas nessas regiões, 10 graus lá no Planalto Sul e Norte do Estado e 11 graus no meio oeste catarinense hoje pela manhã. A chegada de uma nova frente fria provoca também nebulosidade ao longo do dia em todas as regiões do Estado e, principalmente, chuvas para o oeste, meio oeste, Planalto Sul e litoral sul do Estado, onde está chovendo lá neste momento. Entre hoje e amanhã, segundo a meteorologia, deve chover entre 30 e 50 milímetros do oeste ao sul e entre 15 e 30 milímetros nas demais regiões catarinenses. As temperaturas devem diminuir ainda mais no fim de semana, prevê a meteorologia. Eu, daqui a pouco, devo estar entrevistando aqui o vereador João José Marçal, Zé Marçal, lá do PP de Blumenau. Ele está organizando aí o fechamento da rodovia BR-470 para o mês de julho. E esse fechamento deve ocorrer lá na altura da Albany. Segundo o Zé Marçal, hoje pela manhã a gente estava conversando com ele, de estar mantendo contato com os vereadores, lideranças políticas da nossa região para o fechamento da BR-470. E deve ser aí das oito da manhã ao meio-dia. Imagina o engarrafamento que não vai dar ao longo da BR-470. Coisa anda feia, né? Mais um site do governo federal foi invadido por hacks da madrugada desta sexta-feira. O endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas e IBGE teve seu home atacado aí por um grupo autodenominado de Firi Hacker. Ao entrar no site aparece a mensagem IBGE hackeado e embaixo um aviso. A equipe de hacks aproveita ainda para ressaltar que não faz parte do Luiz Seck, o que reivindica o ataque dos últimos dias. Há um dado também entrando no site lá da Presidência da República, da presidente também Dilma Roosevelt. Coisa tá feia, né? Tivemos ontem um acidente. O Jó foi enterrado hoje lá no cemitério municipal de Pomerode. Um acidente na SC-418. Ontem pela manhã, o jovem Guilherme Maus, de 18 anos, morreu ontem pela manhã numa batida na rodovia C-418 que é lá em Pomerode. A irmã dele, a Camila, 12 anos, continua internada no Hospital Santa Isabel em Blumenau. E segundo as informações, o Chevette Placas de Pomerode bateu de frente contra um outro automóvel, um Passat alemão. Bateu de frente nesse Passat alemão, Placas de Penha. E esse jovem Guilherme Maus, 18 anos, foi enterrado hoje pela manhã no cemitério municipal lá de Pomerode. Olha, isso aí vai dar o que falar. O Estado vai aumentar a fiscalização na produção de embutidos, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina SIDASC vai começar o trabalho de orientação aos produtores para que substituam a tripa de porco usada na embalagem de linguiça, salames e outros produtos por plástico. Segundo o gerente regional da SIDASC, o Luiz Carlos Moreira da Maia, a tripa de porco permeável e pode facilitar a contaminação dos alimentos. O trabalho de orientação na região do Vale, Médio Vale do Itajaí, será feito em conjunto com a vigilância sanitária das prefeituras de cada município. Os produtores industriais e artesanais terão de fazer a troca até maio do ano que vem. Ou existem casos que tem produtor que está desconfiado. Um produtor lá de Blumenau disse que a determinação não vai pegar, disse que o plástico vai descaracterizar o produto, muda o aspecto, sabor e cheiro. E políticos se mobilizam. O deputado federal Waldir Colato, do PMDB de Santa Catarina, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e no Congresso Nacional, já pediu o cancelamento da NORA. Para ele é um absurdo não permitir a produção em tripas, como é feita tradicionalmente há centenas de anos. Alguns dos destaques da internet e a rede mundial de computadores, chegando na telinha do computador. Vamos ver as últimas informações. Hoje a internet está meio lenta, né? Prédio desaba e duas pessoas ficam soterradas no bairro estreito, lá em Florianópolis. A informação aparecendo na telinha do computador foi agora, por volta das 3h40 da tarde, parte de um prédio desabou no bairro estreito, lá na capital, parte continental de Florianópolis. Segundo as primeiras informações, dois pedreiros estariam soterrados. O acidente aconteceu em frente a uma revendedora, a Defesa Civil, e bombeiros estão no local do acidente neste momento. Então, o prédio desabou a poucos instantes, por volta das 3h40 desta tarde, e duas pessoas ficam soterradas lá no bairro estreito, lá em Florianópolis, onde este prédio está localizado. Nadador de Blumenau disputa o 28º troféu Tancredo Neves, brasileiro júnior. Atleta de Andebol de Blumenau brilha na vitória do Brasil sobre a Suécia em Amistoso. Entidades do Carvão Mineral terão audiência com o ministro Tarso Genvo. São alguns dos destaques da internet, a rede mundial de computadores. Lembrando que o Jornal do Médio e Vale, a edição desse fim de semana, em virtude do feriado ontem de Corpus Christi, o Jornal do Médio e Vale, a edição de hoje, sexta-feira, vai sair amanhã, sábado, amanhã. Então os assinantes vão estar recebendo o Jornal do Médio e Vale em casa, já nas bancas, amanhã, já cedinho. Depois do intervalo comercial, o aposentado põe fim à própria vida aqui em Timó. A gente volta já, já. a gente volta. A gente volta. A gente volta.